Mandaram-se a cor aqui. Eu vou na frente ao meio das mortas. Se der, gente. Mas o que é isso? Cristina! 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 Serena! Você está levando o Rafael? Que história é essa? Coloque o Rafael no quarto de volta. Agora eu chamo a polícia. E você, Cristina, o que faz com o motorista no quarto? Você não tente mudar o rumo da conversa. Quem está fazendo algo ilegal é você e esse... esse doutorzinho de meia tigela. Meu marido está doente e deve voltar ao quarto. Levem o Rafael para o carro. Não! Levem ele para o quarto. Eu não tenho medo de você. Segura aqui, doutor. Rafael, não deixa ele passar. De pressa, filha. De pressa. Levem o Rafael. Que desse aqui cuido eu. Daqui você não passa. Não! 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 Rafael! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Rafael! Me solta! Rafael! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! E aí, porra! Tirei esse protomonte na frente, irmão! Sai daí! Sai! Sai! Não te peça. Não te peça. Não te peça. Não te peça. Cuidado. Roberto, ajude que o doutor Eduardo já está descansando. Cuidado. Cuidado. Está bem? Abra a porta. Abra a porta. Corram para cá. Oh, meu Deus! Não! Sai! Pode ser esse bruto amostro da frente! Cristina! Ah! Como assim? É o Rafael! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Rafael! Socorro! Você não vai gritar por socorro! Não vai! Ah! Cristina! O que está acontecendo, Rico? Vamos até lá. Não, João. Vamos ficar. Se não, a confusão vem para o nosso lado. Vamos ver nossos khoro. Por exemplo. Socorro matou. Foi só que estou introduz pra oculta o dia. E sem penhação. Cristina, chame a polícia. Você não vai dar pra ninguém. Ô, Rafael. Ô, Roberval, vá com o doutor Eduardo para o sítio no seu carro. Leve o Rafael. Vá, vá, antes que a polícia apareça. Eu vou ligar pra polícia, sua selvagem! Você vai pra cadeia que tem invadido a minha casa. Mas eu quero o meu marido de volta! Ele não é o seu marido, o Rafael é meu. O meu, Rafael. Cala a boca! Toma! Até agora eu não tinha usado a força, Cristina, porque eu não sou selvagem, como você pensa. Mas agora você tem o olho demais. Toma você. Cristina! Faça aí! Nunca mais põe as mãos em mim. Nunca mais! Vamos, Vitória. Cristina! Vamos, Vitória! Rafael! Cristina! Rafael! Bartão! Jovem! grantal! Póra! Obrigado.